O gol da vitória do Vila Nova em Penápolis aconteceu aos 28 minutos do primeiro tempo. Dudu tocou para Roger, que tirou do goleiro e marcou o único gol do jogo. Vila Nova 1, Santa Cruz 0. Na cidade de Leme, o Atlético abriu o placar contra o Criciúma depois da falha da defesa do time catarinense. Roger fez gol contra. O Criciúma empatou aos 25 minutos do segundo tempo. Nino tocou para Calil, que fez um belo gol de letra. O mesmo Calil virou o jogo para o Criciúma aos 42 minutos. Final, Atlético 1, Criciúma 2. Jogando na cidade de Atibaia, o Goiânia passou pela portuguesa por 2 a 1. O atacante Piauí fez o gol da Lusa. Os gols do Galinho foram marcados por Bruno contra e Alisson.